Na oportunidade, os alunos participaram de palestras e workshops sobre novidades no campo da fisioterapia e também sobre o método Teratogs. É um método novo que está sendo implementado no mercado, com a utilização de roupas especiais para estímulo neurológico de crianças com problemas importantes de postura, de marcha. Hoje pela manhã, o fisioterapeuta Rafael Martins, especialista em neurofuncional, oncologia e cardiorrespiratória, palestrou sobre adequação postural em cadeira de rodas. Uma má postura, uma má colocação na cadeira de rodas pode apresentar riscos? Isso mesmo, ela pode levar a feridas, ela pode fazer com que haja piora da postura do paciente, então ele vai desenvolver escoliose e outros tipos de complicações. Então isso envolve questão de saúde, envolve questão de postura e engloba vários fatores. Esta outra estudante do oitavo período participou de todos os simpósios desde que entrou na faculdade e gosta de ficar sempre atenta às novas tendências da área de trabalho. É bem interessante, é um assunto que a gente ainda não tinha muito conhecimento para poder passar para o paciente certinho, maneira de sentar na cadeira de rodas, de subir escada, descer, como a gente passar para eles.